sábado de carnaval meio dia e 5 estamos parados na marginal tietê tentando sair de são paulo porque 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 alguém está saindo de são paulo né falei com o sotaque do chicomento estou saindo de são paulo tá vendo aqui atrás minha mudança estou de mudança para fós do iguaçu como disse hoje é sábado nossos planos são chegar em fós segunda feira então vamos passear pelo caminho as cidades que a gente for parando os passeios que a gente for fazendo eu vou mostrando tudo para vocês então bora nessa aventura pra mim é uma aventuraça porque eu moro na mesma casa desde que eu tenho sei lá dois anos de vida eu nunca fiz uma mudança é a mudança que eu fiz eu era um nenêzinho então eu não participei dela é um pra mim está sendo uma experiência fazer uma mudança e fazer essa viagem de carro também é uma experiência incrível então estou muito ansiosa como eu disse é sábado de carnaval né olha o trânsito que a gente está pegando se você entrar na frente não dá para ver o trânsito ali agora tá tá trânsito tá gente olha lá ó ó ó estamos na presença celebridades do trânsito meus deuses faz catchau faz catchau relâmpago marquinhos tá na hora do almoço então sobrou a gente tá seguindo a gente da frente da frente é e aí ele sabe para onde a gente tá indo e aí ele tá seguindo a gente ele tá prevendo os nossos passos paramos para tomar um café temos umas três horas de estrada né não falando que a gente vai parar tá falando da cidade mesmo não falou que não sabe é eu esqueço o nome dessa cidade o tempo todo Carambeí lembrei a gente vai parar em Carambeí hoje é cafezinho de uma estrada aqui atrás ela tem um selfie selfie mas a gente almoçou nossas pizzas né então não vamos comer se precisava de um cafezinho estava batendo um sono eu vou assumir o volante ele vai assumir o rádio eu queria contar para vocês que eu tô me sentindo em senhor dos anéis com essa estradinha bonitinha assim ó aqui ó os pinheirinhos do lado umas florzinhas olha isso vamos para Nova Zelândia do nada quer dizer fomos para a terra média do nada mas olha a chuva que se aproxima né galera aliás a gente esqueceu de avisar mas já faz um tempo que estamos no Paraná é que não tinha aviso do nada Paraná exato do nada tinha uma placa assim tipo o Paraná o supermercado do Brasil Paraná na sua cara estamos no Paraná já galera o primeiro moinho que vemos finalmente na Holanda ou melhor dizendo como que é o nome da pequena Holanda a pequena gente sejam bem-vindes a Carambeí pequena Holanda a gente tem que achar um poço de gasolina chegamos no hotel quarto 37 é o nosso quarto eu vou mostrar aqui para vocês porque ele é um quarto um tempo diferenciado vocês viram que eu entrei por uma porta e tem essa outra porta estranha aqui né leva outro corredor não existem duas entradas para o quarto 37 e é um quarto gigantesco tem esse quartinho aqui com três caminhas de solteiro do outro lado do corredor tem um quarto com uma cama de casal um berço claramente você vê que era um corredor né entre esses dois quartos devia ter o banheiro coletivo esse é o banheiro mentira esse é o Maidana dentro do banheiro eu já ia mudar meu nome prazer banheiro banheiro não é nada demais gente banheiro ele tem uma privada um box pequenininho e é isso esse é o nosso quarto que a gente chegou aí a moça falou não tem quarto com cama de casal ok então tá bom aí a gente veio parar nesse quarto gigantesco não tem quarto só com cama de casal tem quarto com cama de casal e a família doze é demais tem um quarto pra dez pessoas e é isso esse é o nosso quarto por essa noite e agora vamos ver o que tem que fazer a noite Isso, vou dar um pinote aqui na rua, encontrar alguma coisa pra comer também Vamos dar uma giradinha, ver o que a gente encontra Estamos dando uma giradinha por carambéia agora É isso, amanhã a gente volta aqui de dia pra enxergar direitinho É, tem esse negócio bonito, aqui tem um balancinho pra tirar foto fofa Tava conversando com o Maidana e num espaço de 30 dias mais ou menos, pouco menos de um mês A gente foi pra pequena Alemanha, Pomerode, e agora a gente tá na pequena Holanda Muito pequenos europeus Qual outro pequeno país a gente deve conhecer em seguida? Você decide! Sim! A gente veio num barzinho aqui, que tem este bolinho, que é um bolinho típico holandês Como é que chama? Peter Ballen, eu nem precisei olhar, eu sei exatamente o nome dele, porque eu sou muito holandês Mas como é de carne, só o Maidana vai comer Então Maidana, faça as honras, por favor Mostra aqui pra gente ver na câmera como ele é É bom? Bonzão? Muito bom Tô passando vontade então, hein? Mas tudo bem, tem batatinha pra mim, com mostarda escura Eu nunca fui triste Ah, e já chegou o lanche dele também, que é de cupim Hummm, vários insetos Bonzão? O meu lanche, ele é desse tamanhinho Ele é pequenininho Um tecão de queijo gratinado, gratinado não, emparado Tem pícris E ainda tem um prédio lá Não gostou do setor Estamos de volta no hotel Cheiaços Comendo um benzão lá no restaurante Red Mill Red Mill? Red Mill Red Mill Agora a gente vai ter uma banhe e dormir Porque amanhã tem café da manhã aqui no hotel Seis e meia da manhã Bonzão Comendo um montão Vários passeios pra fazer amanhã Então Boa noite Eu amo café da manhã de hotel Mas o ovo tinha presunto A gente fica garimpando o ovo E você pegou o quê? Só pude o primeiro Daqui a pouco eu vou pegar mais comida Bom, agora estamos oficialmente começando o nosso segundo dia de viagem Novamente aqui Na frente do letreirinho Eu amo Carambeí Porque vamos passear pela cidade E vamos seguir viagem Hoje temos duas paradas programadas? Temos duas paradas Três, na verdade, né? São três cidades que a gente vai passar hoje Ah, você tá falando das cidades Eu achei que era só aqui dentro Não, aqui dentro são algumas Que vocês vão ver Mas temos três cidades programadas pra hoje também Esse é o plano de hoje Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo Gente, aqui fica a sede da Batavo Olha lá Vocês viram a vaquinha ali atrás, né? É gato É boi Aqui é a sede da Batavo A fábrica de laticínios Fábrica de vacas A gente queria fazer a visitação Tomar uns iogurtes de graça Mas a gente não encontrou o passeio na Batavo Então a gente tá indo passear no centro histórico Da pequena Holanda no Brasil Esqueci o nome da cidade de novo, né? Esqueci Caramba aí Lembra aí Uh! O que é isso? Estamos aqui no parque histórico de Carambeí, onde tem réplicas de moradias e outras coisinhas da Holanda E réplicas das coisinhas antigas da cidade, né? Tipo a estação de treino antiga E é isso, aqui atrás é alguma réplica de igreja, mas tem um muinho de água girandinho, tem várias casinhas Estábulo Estábulo, é, várias coisas antigas, tipo objetos antigos E é isso, a gente vai mostrar pra vocês o que tem pra fazer aqui Achamos um jogo Três tentativos de jogador O jogo chama Sholen Que é a origem da Frisia, que significa mover as peças para frente Olha, ó Vai, mova os discos para frente É tipo uma bota de... Errou! Ai, você tem que acertar ali no buraquinho Errou! Complicou, hein? Última tentativa, hein? Ah, o de três é o menor, véi Errou! 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 Eu acertei em um ponto Já ganhou? Ganhei Errou! 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 A gente vai ver a degustação da quente. Essa cidade de Carambeia é conhecida como a cidade da torta, então a gente teve que pedir uma torta. Aí tem essa partezinha aqui para baixo, que é para imitar a Holanda mesmo. Então aqui atrás os canais holandeses com um minhozinho e as casinhas ali atrás. É um passeio muito bonitinho vir aqui. Muito fofinho. A vista aqui também é mó bonita. Olha só que vistona. Meio fazendas, né? Várias fazendonas. A nossa pequena Holanda brasileira. Fofo. É um belo passeio. A gente está mais fazendo um ralido que indo para o próximo passeio, mas o próximo passeio é um mirante natural. E a gente ainda descobriu o que é esse mirante natural. Se for legal, vocês vão ver. Se não for legal, vocês vão ver também. Só tem a gente nessa estradinha de terra aqui. Mas está legal. Olha ali. Vamos ver se dá certo. Gente, teoricamente é isso aqui o mirante. Essa pedra dentro de uma propriedade privada atrás do arame farpado. E fomos tapeados. E fomos tapeados. É isso aqui. Era para a gente subir ali e tirar fotos ali de cima. Está bonita a vista? Estávamos enganados. É mais para frente. Achamos o mirante. Não precisa invadir propriedade alheia, tá? Isso. Não precisa. Ainda não é nada demais. É isso aqui. Essa pedra. Veja Simba. Tudo que o sol toca é de alguém que não é seu. Estamos escalando pedra aqui. Ó legal. Uma montanha a ser escalada. Uhul. Sobrevivemos. Seguindo a estrada. Normal. Buraco que a gente tem que passar. Meu Deus, que medo. Sobrevivemos. A cratera das crateras no meio da estrada. Gente, não venham se vocês não tiverem um 4x4 muito alto. O HB20 está sofrido aqui, coitado. A gente está sofrido aqui. Mas está dando certo. Mas não façam isso. Isso daí é muita areia. A gente está sofrido aqui. A gente não está conseguindo subir com o carro. Socorro. Gente, não deu certo passar por lá. Estamos voltando. Todo sujo de terra. Depois de ficar tentando tirar a terra do meio do caminho. Voltar por aquele caminho horrível que a gente veio. E é o que tem para hoje. E é o que tem para hoje. Estamos indo embora de Carambeí. Carambeí. Não vale a pena o Mirante, gente. O Mirante não vale a pena. Sério. É o Miranteco. Vocês viram aí. Um negocinho desse tamanhoico. Para esse estrado horrível aqui. A gente deu sorte que todo o resto não estava de areia fofa que nem aquele. Mas olha esse negócio aqui. Essa ribanteira. Vamos ver se dá certo. Já fazem 41 dias que estamos aqui. O socorro ainda não chegou. Nossa água. Resta só isso. O sol. Fazem 41 dias que não vai embora. Não teve noite em 41 dias. Não teve noite em 41 dias. E vamos lá. Não teve noite em 42 dias. Não teve noite. Não tem um quarto. Não teve noite em um trocadinho. Não teve noite em 41 dias. Não teve noite em 42 dias. Eu voltei com uma faca. Colocou. E papel. Essa viagem. Essa aventura lá pra baixo. Me transformou em outra pessoa Agora eu sou perigosa Existem almas boas No mundo Passou um carro, um não, três carros ali Com quantas pessoas? Sei lá, umas sete pessoas E aí os meninos foram Ajudar o Maidana a empurrar o carro Gente, olha isso, eu tô roxa, eu tô vermelha De ficar no sol Isso que eu passei protetor antes da gente sair do hotel de manhã Tá muito forte o sol Mas é isso, deu tudo certo Tamo indo embora agora, não vai ter mais passeio Vai pro hotel tomar banho Qual hotel eu não sei, mas a gente vai pro hotel tomar banho É isso Pra almoçar, porque são 4h25 da tarde Não comemos um torresmo Não comemos nada Revelação no cabelo Eu preciso de água pra beber Água pra me limpar E água ardenta Vai ficar bem louco depois disso aqui São nove horas da noite Nove e dez agora A gente acabou de chegar aqui no nosso hotel Um hotelzinho de beira de estrada Com uma pintura assombrada Foi em cima deste cemitério indígena Que esse hotel foi construído Então, eu que vou dormir agora Vocês que devem estar vendo esse vídeo Sei lá, são três horas da tarde agora, né Mas deu tudo certo Apesar de ter dado tudo errado Os nossos planos deram errado Mas deu tudo certo Tem ar-condicionado e estamos vivos Tem ar-condicionado Tem frigobar A gente vai poder colocar a nossa aguinha Pra deixar geladinha E tem restaurante e café da manhã Vamos comer A gente vai tomar um banho Pra tirar essa roupa cheia de terra Do nosso atolamento E a gente vai comer Banho tomado Vamos de jantarzinho Ó, ali é a estrada E aqui é o hotel do Palmeiras Acabou o vídeo Dia 3 da viagem começando Segundo café da manhã de hotel Mas hoje O ovo não tem presunto Uma vitória Não é isso É oficial É o começo do fim É o começo do fim Agora vai Agora vai Versão final Ponto TXT Estamos na estrada Pela última vez Nessa road trip Parada final E talvez Única parada Foz do Iguaçu Uhul Casa E eu tenho entrevista E eu tenho entrevista Pra fazer hoje Então eu vou assistindo os episódios Do que eu preciso assistir Pra fazer a entrevista E vou chegar em casa Já trabalhando Veja bem Então bora Deixa eu assistir meus episódios aqui Deixar o Maidana focar na estrada E se acontecer alguma coisa E se acontecer alguma coisa Vocês vão ver No próximo Tem que Uhul O Atos dizem O Atos é o Maidana Dizem as boas línguas Que chegamos em Foz do Iguaçu Uhul Mas eu estou decepcionada Com a minha nova cidade Pois não tem um portal De boas vindas A cidade não está me recebendo Não está me dando boas vindas Mas eu estou Bem vinda Obrigada Ai, obrigada Meu amor E é isso Chegamos em Foz Agora é Meio dia e vinte e seis Ô, meu Deus Eu tenho uma entrevista Pra fazer mais cedo Ou mais cedo Não, mais tarde Passou a entrevista Eu estava na estrada Que pena Aí a gente vai pra casa Não vamos tirar tudo Do carro ainda Porque como vocês sabem As minhas tralhas Quer dizer Estão todas aqui Escondidinhas Porque o que importa Primeiro é a entrevista Então depois A gente vai tirar Tudo do carro E vocês ainda vão ver Essa parte toda Porque afinal de contas Esse é o vlog o que? Da minha mudança Então tem que mostrar A mudança chegando No destino final dela Não só eu Então É isso Eu cheguei em Foz Oiê Oi Oi, meu amor Chegamos A gente chegou em casa Né, meu pitico Tá inspecionando Se tá tudo certo aí? Essas coisas podem Entrar aqui em casa? Então vão entrar Se você liberou Tá liberado, né? A gente tá aqui Suando Subindo dois andares E descendo dois andares Pra trazer as coisas E o Dominique Tá onde? Onde você tá? Na folga, né? Ajudou fazendo o quê? Nada Tudo isso de coisa aqui Você trouxe alguma? É Vem aí A última Caixa da mudança Uh Gente, tava tudo isso aqui Dentro do carro E mais os livros? Esta mesinha aqui também tava Então tinham duas mesinhas Este malão As coisas aqui em cima do sofá Alguns funkos Necessaires Os livros Claro que não vieram todos Os meus livros Mas esses daqui São os que eu consegui trazer E aí em breve Eles terão Um novo lar Então agora 1h57 da tarde Segunda-feira de carnaval Estamos em casa Ensopados Com o nosso criancinho Revoltado Mas tá feliz que a gente chegou E acabou a mudança Agora banho E entrevista Parte o trabalho Tchau 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 Tchau